Olá gente estamos aqui de novo sempre toda semana com uma coisa legal para vocês um convidado super especial e o nosso convidado de hoje é quem Marcos? Nosso convidado de hoje é Nilo Brasil. Isso aí. Tudo bom Nilo? Prazer ter você aqui no nosso canal. O Nilo um baita de um compositor tá aí com um trabalho novo. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho que você vai lançar. Bom o trabalho tá pra sair né e é um trabalho 100% autoral né então onde eu tô fazendo as minhas músicas e colocando a minha voz nas minhas músicas né porque antes eu fazia música imaginando na voz de outras pessoas né e agora não falei poxa vida por que não fazer com a minha voz né minhas músicas poxa. Mas Nilo isso é muito legal o compositor cantar as músicas dele e acaba ficando uma marca registrada também é muito bom. É uma forma de mostrar né porque de repente o compositor ele pensa de uma maneira e quem tá pensando em gravar se não tiver oportunidade de ouvir não vai gravar nunca né. Então é uma forma da gente mostrar aquilo que a gente acha que é melhor né. E Nilo você tá com o site onde tem o trabalho e o vídeo né. Isso tem sim tá com a minha página lá no Face né. Então a gente procura em Nilo Brasil no Face no YouTube. Nilo Brasil com Z tá ok. Nilo Brasil Brasil com Z. E no YouTube também tá o vídeo lá disponível né. Vídeoclipe. Legal. E que música que nós vamos fazer hoje sua Nilo? É nós vamos fazer Amor que Arrebatou. Vamos lá Nilo. Nilo vai fazer inclusive com a gaitinha aqui. Já como for. A abertura. Vai lá. A abertura. Vai lá. A chuva cai, cai seu brilho a janela Hoje no horizonte o sol já se expôs A chuva cai, eu aqui saudades dela Seu olhar distante, seu amor se tornou Lembrando mil momentos idos Se estende uma ponte Desmovendo o sol partindo Para além do horizonte Noite fria vem chegando E pobre aqueles montes Irradia na alma a noite de luar E me deixou E me deixou Oh, 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 oh Mesmo vendo o sol partindo para além do horizonte Noite fria vem chegando e cobra aqueles montes Irradia na alma a noite de voar clara Preta a flor que arrebate Preta a flor que arrebate Preta a flor que arrebate Que me deixou Laia, 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 laia Linda música Nilo, adorei Ela está no CD novo? Faz parte do CD Não foi essa que você fez o vídeo O Marcos falou e eu vi que você fez um vídeo Já lançou Muito legal 40 mil acessos no Face Muito bom, muito legal Como que é o nome do disco? Já tem o título? Tenho o título Vou Descalço Obrigado Nilo pela presença Obrigado a todos vocês que tem acompanhado Que tem compartilhado É muito importante para a gente Esse prestígio de vocês Esse carinho de vocês com o nosso canal Com o nosso trabalho Isso, vocês continuem se inscrevendo Que vai ser muito legal Sempre vai ter um convidado legal Uma música boa Muito obrigada Então vamos lá Tchau gente Tchau Tchau